Hoje, 20 de Fevereiro de 1993, nasce a Televisão Independente. Ora bem, agora sim, posso saudar-vos. Olá, boa noite. Espero bem que se divirtam na nossa companhia. Olá, amigo! Sejam bem-vindos a mais um concurso à Amiga Volga. Vocês são extraordinários e velas mesmo assim vão se apostar bastante. Mais competitiva nas audiências. E agora, quem mantou o António? A cassete com o final da novela viajou esta manhã até a TV. São histórias e melodias que estão à porta do coração. Os desertos atingiram um oito de filha igualável. Estruiu ontem e bateu recordes da audiência. E o terrorismo continua a ser um mistério para muitos outros acontecimentos. E a Internacional Emmy para Telenovelas vai para... A TV começou em 2011 em grande. Todos aqueles que nos estão a ver lá em casa merecem o nosso maior aplauso. E a Internacional Emmy para Telenovelas vai para todos os outros 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 outros